O receio de uma ditadura está a levar o Haiti a ponto de ebulição. Nas ruas da capital, protestos diários contestam a permanência de Jovenel Moise no poder. Os manifestantes garantem que o mandato do presidente terminou no domingo. Moise garante ter mais um ano pela frente. O atual chefe de Estado governa por decreto o país, que vive sem parlamento. As eleições legislativas deveriam ter acontecido em 2018, mas foram adiadas. Os confrontos com a polícia e a escalada de violência em Port-au-Prince marcaram a última semana, a mesma em que o presidente afastou três juízes do Supremo Tribunal, entre eles o líder da oposição, apontado como potencial candidato a assumir de forma interina a presidência.